E aí galera, beleza? Eu sou o Celso X, e o vídeo de hoje é de Portal 2, eu me enrolei todo na intro, mas tudo bem, e eu tô tempinho pra postar vídeo, eu não sei porquê, na verdade eu sei porquê, eu tenho que dizer porquê, é isso que eu tenho que fazer, e caramba, vamos começar dizendo, que mapa é esse, esse é o mapa chamado Myths Companion Cube, alguma coisa assim, o que eu sei é que esse mapa é feito pra você conhecer o Companion Cube, vamos tentar subir aqui, beleza, eu tenho que explicar pra vocês porquê tá tendo pouco vídeo, eita, sumiu, porquê tá tendo pouco vídeo? Porque eu sou um desgraçado que não consegue ter animação pra gravar, ultimamente eu não tenho tido muita animação pra gravar, e eu tenho que pedir desculpas por isso, mas isso logo, aliás, já tá passando, e principalmente Minecraft, Minecraft, aventuras de Minecraft, tem que ter bastante animação pra gravar, senão não fica bom, então, antes vamos ver o que a gente tem aqui, né, pra não ficar enrolando muito e não demorar, vamos lá, a gente tem esse botão, o que que faz o que? Ok, ele apaga, então a gente traz o cubo assim, aliás, a gente precisa de um cubo primeiro, o que que tem aqui? Um botão, o que que esse botão faz? Ok, eu posso ir pra cá, o que já é alguma coisa, ok, então, bem simples, eu trago a bolinha pra cá, Vamos pegar a bolinha e levar pra lá Vambora bolinha, vem cá, coloca aqui, beleza, a bolinha vai pra lá e eu volto, o que que essa bolinha vai fazer? Ok, ela vai me dar um companion cube, ou seja, tem um companion cube dentro de um companion cube, faz muito sentido Beleza, vamos vir aqui, colocar esse cubo aqui Ou não, eu sou um retardado mental Primeiramente eu tenho que colocar um portal lá, um aqui, opa, afinei a voz Eu coloco um cubo aqui E agora a plataforma subiu Pra eu poder descer aqui E vai ter alguma coisa aqui embaixo, beleza, tem mais um teste aqui embaixo Vamos vir pra cá, vamos ver o que a gente tem Um laser, um gel de pintar Superfícies Vamos lá, vamos continuar pintando Que nem um maníaco Vamos ver o que a gente tem, a gente tem mais esse gel azul aqui Então o que que a gente pode fazer? Aquilo lá É algum cubo Normal Isso aqui é o que? Vamos tentar subir pra cá Opa Vamos subir pra cá Beleza, tem um botão aqui, que esse botão faz Eu não faço a mínima ideia Ok, ele ativou o companion cube Então a gente vem aqui, pega esse companion cube E onde é que a gente coloca ele? Pra lá, será? Vamos tentar dar uma ida pra lá Tem bastante coisa aqui Vamos tentar dar uma analisada melhor A gente tem esse gel aqui Lá O que a gente tem lá? Opa Aqui Vamos ver Nada, beleza Tá, a gente sabe que a gente vai ter que levar o cubo pra lá Então eu entendi o que tem que fazer Beleza, a gente coloca lá E aqui 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 Hum Vou tentar pintar de... Ah, aqui em cima Beleza, agora aqui e ali Primeiro a gente vai ter que trazer o cubo pra cá Então vamos trazer o cubo pra cá Beleza Pega aqui Coloca um portal aqui embaixo e um lá E pula Bem simples Coloca aqui Opa Coloca aqui Isso vai fazer o que? Isso vai Ativar Aliás, vai abrir Lá em cima Então a gente vai lá pra cima agora Opa Entra Beleza E agora? Ah, aqui ó Tem uma puta de uma Seta gigante apontando pra ali O negócio é acertar Quase Mais pra direita Beleza Certinho E isso vai fazer o que? Abriu lá embaixo Beleza Acho que é isso pessoal Essa foi a câmera de hoje E... Logo logo terão bem mais vídeos Talvez um vídeo por dia Não prometo nada Um vídeo Talvez três vídeos por semana Tudo depende De quão animada eu tiver Mas é isso aí Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Avalie o vídeo E se vocês não gostaram Também avalie o vídeo Com seu dislike Mas por favor Comente o porquê Você não gostou Que isso vai me ajudar Muito na divulgação Tá uma tempestade Vocês provavelmente Ouviram o trovão Tá chovendo bastante De qualquer jeito Se você assistiu até aqui Comente algo Sobre fósforo É isso aí Um abraço E até mais Tchau 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 Tchau